E aí ele contando pra gente que quando ele chegou na corte no ano passado, 16 de outubro do ano passado, o juiz pegou o caso dele e chegou o caso dele de cima e embaixo e falou assim, eu não tenho nada que eu possa condenar esse rapaz. E aí o juiz vira pro promotor e fala, agora tá com o promotor, depende do promotor se ele vai ou não ter um clincar, depende do promotor se ele vai ou não se liberar pra ele esse clincar. E o promotor olhou pro rapaz assim, como que doido, como que meio pirado, e falou assim, eu não tenho nada a dizer contra esse rapaz. Aplausos ao senhor, queridos. Deus cala a boca, Deus cala a boca de promotor, que juiz, vai trabalhar em seu favor. Deus estava ali reconstruindo os molhos da vida daquele homem. Foram sete anos aqui sem carteira, sete anos aqui dirigindo, usando esse social falso, correndo o risco de ser deportado. Mas aquilo que talvez o diabo lá no inferno estava cantando vitória, estava declarando assim pra esse, não tem mais jeito. Jesus Cristo mais uma vez foi lá, pisou na cabeça da serpente e deu vitória. Em nome de Jesus Cristo, ele faz essas coisas. A segunda coisa, pra reconstruirmos os nossos muros, precisamos estar preparados contra o contra-ataque. Precisamos estar revestidos contra os contra-ataques de Deus. Há situações contra os contra-ataques do diabo, perdão. Há situações na sua vida, talvez no seu casamento, talvez você foi traída, machucada, não sei. E muitas vezes quando você começa aquele processo de rever seu casamento, vem aquela vozinha assim, você não tem vergonha na cara. Vem aquela vozinha assim, você não vai acusar, você não vai ignorar. Vem aquela vozinha te acusando. Neemias, quando ele começa aquele processo, recebe o aval do rei e viaja pra aquela cidade. E quando ele começa a passar o plano, levanta um sambalate da vida pra enfrentar contra o plano de Neemias. Sambalate significa negativismo. Sambalate significa aquela pessoa que não sonha. E eu quero nesta manhã te dizer, não divida os seus sonhos com quem não sonha. Não fala os seus sonhos e os seus projetos com quem não sonha. Aguarde o tempo certo pra abrir o seu coração. Querido, sempre vai existir sambalate. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer ver a sua vitória. Porque o inimigo não quer ver a sua casa restaurada e restituída. Mas eu quero nesta noite, nesta manhã, perdão, declarar em nome de Jesus Cristo. Sambalate destruído, debaixo dos seus pés. E a glória de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia. Persevere, querido. Persevere, querida igreja. Aleluia. Quando Deus te coloca um sonho, José sonhou. E quando Deus deu aquele sonho pra José, ele teve que sofrer a inveja dos irmãos. Foi vendido como escravo pro Egito. Passou humilhação, passou sofrimento. Mas eu quero te dizer nesta noite, se o sonho vem de Deus, se o projeto vem de Deus, se ele te deu o aval. Ainda que na prisão, ele age de honrar como homem e mulher de Deus, nesta nação. Aleluia. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista de sonhar um sonho de Deus. Noé também recebeu a ordem de Deus. Construa a arca que vai chover. Querido, você pode ser tentado reconstruir muros na sua vida. E tem gente que fala assim, você tá doido, rapaz. Palavra pra Moisés, dizem Moisés, não chove. Que negócio é esse que vai chover? Querida, eu quero nesta noite, nesta manhã, te salientar. A começar a reconstruir os muros da sua vida. Sem pensar naquilo que estão falando da esquerda ou da direita. Fazendo aquilo que Paulo fala na palavra dele. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Prosseguindo para o alvo. Pelo primo da boca da vocação de Deus. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Não deixe as suas palavras te impedir de refazer a sua vida. Sua vida ministerial. Seu casamento. Sua vida financeira. Aleluia. É uma pastora que eu conheci há pouco tempo. E ela é cheia de... Ela fala as palavras engraçadas. E ela usa sempre uma palavra que diz assim, olho de seca a pimenteira. Não deixe os olhos de seca a pimenteira. Impedir você de reconstruir os muros da sua vida. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. A terceira coisa que Neemias tinha e fez para reconstruir aqueles muros. Ele tinha uma estratégia. Queridos, Deus não trabalha desorganizadamente. Deus trabalha com estratégia. Então, se você tem um propósito para fazer, se você tem algo para realizar, criação para um plano diante de Deus. Fala para Deus até quanto tempo você quer que isso seja realizado. Fala para Deus até quando você quer ver ou agir terem nesta causa, nesta situação. Não age desorganizadamente, porque Deus não é assim. Não atropelhe as coisas. Não coloque os carros na frente do boi. Aguarde o tempo de Deus. Aguarda a hora de Deus. Lá em Neemias, no capítulo 3, a gente vê ele preparando, ele dividindo tarefas, ele separando os trabalhos para que aquele muro viesse a ser reconstruído. Não tenta fazer as coisas da sua maneira. E nem tenta fazer as coisas sozinho. Aguarde a ordem de Deus. Aguarde a direção que Deus vai te dar. Porque o nosso Deus é um Deus de direção. Diga um amém. Diga um graças a Deus. O nosso Deus é um Deus estratégico. Amém. Não adianta o senhor orar assim hoje e dizer assim, Deus, amanhã eu quero isso e isso e isso. Se ele quiser, porque ele tem poder para isso, ele te dá. Mas se eu e você não estivesse preparado para receber, ele não vai dar. Ele não dá. Há um rapaz na nossa igreja lá no Brasil. A gente amava esse rapaz na nossa mocidade. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. Ele tinha 22 anos. Ele era o tenor da mocidade. E aquele rapaz todo dia estava na igreja orando todos os dias. Ele tirava uma hora para estar orando ali na igreja. Todos os dias. A mocidade podia estar lá na igreja ou na pracinha conversando, mas ele estava ali orando. E um dia aquele rapaz foi acometido de uma dor de cabeça muito forte. Muito forte. Aquela dor de cabeça. E ele foi levado para o hospital. E quando chegou lá, os mestres tentaram fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Nós perdemos aquele rapaz com apenas 22 anos de idade. E a igreja toda ficou triste, sofreu com a situação daquele jovem. Ninguém, nenhum jovem aceitava a perda daquele rapaz. E a mãe, eu me lembro que a mãe passou 12 horas em cima do caixão dele ali na igreja. Falando, Deus, se o Senhor ressuscitou Lázaro, Deus, ressuscita meu filho. E depois, passados alguns meses fazendo uma história longa, curta, a gente entendeu. Que o diabo estava preparando um laço enorme para destruir a vida daquele rapaz. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando eu e você estamos dentro da vontade de Deus, entendendo o plano de Deus, o projeto de Deus, sendo estratégicos, Deus não vai deixar o inimigo frustrar os seus planos. Deus não vai deixar o inimigo frustrar os nossos planos. Deus não vai deixar o inimigo nos reter de receber a bênção de Deus na nossa vida. O Senhor levou aquele rapaz porque ele iria se desviar com o laço que o diabo estava preparando para ele. O nosso Deus é um Deus que trabalha estrategicamente para nos proteger, para nos livrar, para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos capacitar. Aleluia! Precisamos ter estratégia e um projeto. Precisamos ter visão. Quando você apresenta algo para Deus, qual é a sua visão? O que você quer fazer? Qual é a estrutura daquilo que você quer? Você quer comprar uma casa? Quanto você quer gastar na casa? Qual é o projeto da casa? Qual é a cidade? Qual é a cidade? Qual é a cidade? Precisamos ter estratégia para reconstruir os muros da nossa vida. Qual é a cidade?